E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amigo São Paulino, amigos, amigas, torcedores de outros clubes, muito obrigado porque você tá aqui me prestigiando, assistindo o canal. Muito obrigado. Estou tentando resolver o problema dos travamentos. Hoje, no vídeo da manhã, quase não travou. Aí, na hora que eu falo assim, no final do vídeo, espero que não tenha travar, minha cara travou. Mas tô tentando resolver aqui, de todas as formas possíveis. Aceito ajuda. Eu uso o StreamYard e tá me dando problema. Várias pessoas estão tentando me ajudar. Tô seguindo algumas dicas, espero que não trave. Mas aí o áudio continua, você fecha o olho. Aí você não vê minha cara feia também. Curto e grosso, gente. Curto e grosso pra você participar, pra você concorrer aos prêmios e dar engajamento no canal, pra você deixar sua opinião. Quanto vai ser o jogo amanhã? Palpite curto e grosso do jogo amanhã. Se você tiver com preguiça de comentar, inclusive eu vou deixar meu palpite hoje. Eu acho que amanhã vai ser um a um. Tô com pressentimento que vai ser um a um. Vai ser o jogo dos dois goleiros amanhã. Acho que os dois goleiros vão fazer grandes atuações. Um a um. E o São Paulo se classifica. Deixe no seu comentário aí pra você deixar o seu palpite, deixar a sua opinião, participar do canal, ajudar no crescimento do canal, além de se inscrever, deixar seu like, lógico, se você gostar. No vídeo da manhã a gente já falou sobre a especulação de mais um atacante, que eu vou falar daqui a pouco, vou corrigir o nome dele que o Zé Mané aqui falou o nome do cara errado, o sobrenome dele errado. Vai entrar na janelinha aqui também, tá? A história do Abel Ferreira já falando do Voadem, e também a banana comendo macaco. Você vai entender. Quem assistiu o vídeo, entendeu? Vai entrar na janelinha aqui, ó. Mas antes de mais nada, vamos falar do melhor aplicativo de futebol pra celular. Inclusive, muitas das informações eu falo pra você, né? Eu pego o OneFootball, que amanhã, dia de jogo, é mais legal ainda que você deixando as notificações, aí ele vai alertando escalação, desfalques, e se acompanha minuto a minuto, alerta de gol, se você estiver trabalhando e não puder assistir o jogo amanhã. Então, o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol pra celular, não perca essa chance, totalmente de graça, primeiro link da descrição, o aplicativo mais legal, mais bonito, mais prático, mais interessante, e o que é melhor, totalmente de graça. Então, baixe aí. Falei que o vídeo da manhã também, que eu subvi, eu fico falando rápido assim, gente, porque eu vou ser sincero, eu fico empolgado de jogo assim, eu gosto de jogo assim, muita gente fala, pô, amanhã passa raiva, passa nervoso, os porteiros do meu prédio falando hoje pra mim, fui andar com ela, né? Os porteiros, calma, toma um calmante amanhã, mas eu gosto, mesmo que o resultado não seja aquilo que a gente espera, eu gosto de jogo assim. E eu, na época áurea do São Paulo, eu amava jogo assim, né? Que a gente tinha quase certeza de vitória, de classificação, então eu fico falando no pique. Mas é legal, aí também não fica aquela coisa sonolenta, né? Sub-20 do Alex, lembra que eu falei pra vocês no vídeo da manhã, pegou a portuguesa hoje pelo Campeonato Paulista, segunda partida da segunda fase. O São Paulo tinha perdido o primeiro jogo pro Inter de Bebedouro, 3x1, e hoje ganhou da portuguesa no jogo dificílimo, 3x2. Então seguimos o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. No sábado, joga fora de casa contra o Fortaleza, e o Alex tá fazendo, como tá disputando dois campeonatos, cada jogo ele vai com um time diferente, tá fazendo o rodízio também no time sub-20. Lembrando que o Alex não fica no ano que vem, Belete vai assumir o lugar dele, tá? Já vamos pra notícia quente do dia. Sai uma informação agora que o São Paulo está negociando com o Benfield, um jogador, um meia de 23 anos chamado Giuliano Galopo. Acho que é Galopo a gente que fala, nunca ouvi falar. Então pode ser Galopo, Galopo, Giuliano Galopo. Meia de 23 anos seria até pra suprir a saída do Sara, que já viajou, viaja hoje à noite, daqui a pouco eu vou falar dele. Só que aí mesmo, o Rogério Ceni falou na entrevista coletiva, quando foi perguntado do Sara, ele disse que tinha muito jogador de meio, porque o próprio Patrick, que tava do lado dele, podia fazer essa função. Então estamos de olho. Esse menino é tido como uma grande promessa do futebol argentino, joga no Benfield, tem 23 anos. Em 2022 ele fez 27 jogos e 8 gols, e no ano passado 48 jogos e 13 gols. Sobre o Nahuel, os dois Nahuel, o Nahuel Ferraresi e o Nahuel Bustos, não Bastos, que eu falei o nome dele errado, Bustos, meus amigos do canal corrigiram, é só por empréstimo. Esses caras viriam só por empréstimo sobre esse Galopo e não foi divulgado qual seria o esquema. Mas o São Paulo tá tentando só jogador por empréstimo, porque não tem grana. Vai tentar pegar essa grana aí de metas batidas do Sara pra tentar acertar as dívidas. Não conto com grandes gastos nessa janela de transferência. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque o jogo de amanhã define o futuro do São Paulo no ano, principalmente em relação à contratação. Sobre o Sara, como a gente falou ontem, ele tá indo embora mais cedo, viaja hoje à noite pra Inglaterra, junto com os empresários dele, vai conhecer a comissão técnica, vai conhecer o clube, fazer exames médicos, o pessoal vai ver como é que tá o tornozelo dele. Não teve um jogo de despedida, mas critiquei muito o Sara aqui, pra desespero da Sara Zets. Eu acho que é um bom jogador, tem futuro, mas não é protagonista. Ainda não tem condições de ser protagonista. E muita gente, inclusive da imprensa e alguns torcedores, colocaram o Sara como protagonista e pra mim ele não tem capacidade ainda de ser protagonista. Ele é um bom coadjuvante, tem muito a crescer, desejo toda a sorte do mundo pra ele. Fez 114 jogos, 17 gols com a camisa do São Paulo. Então, essa grana será muito bem-vinda, acho que o São Paulo fez um ótimo negócio. Vamos começar a falar sobre o jogo do ano. Amanhã, 8 da noite, do Allianz Parque. Atenção, gente, só pra lembrar vocês, vocês já devem estar ligados, mas só pra lembrar, transmissão Amazon Prime Video exclusivo, tá? Amanhã não passe nenhum outro canal, só na Amazon. Arbitragem, do Leandro Voadem, que o Abel Ferreira reclamou. Auxiliares, Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau. O árbitro de vídeo será Emerson de Almeida Ferreira. E aí, quando tem jogo importante, eu gosto sempre de passar umas curiosidades e uns números pra você... pra gente ir se animando, né? São Paulo não tem título de Copa do Brasil, talvez seja a maior arma que os nossos rivais têm, né? Pra falar do São Paulo, que não tem título de Copa do Brasil, mas também não tem Série B, não tem... O amigo meu falou outro dia assim, vocês não têm uma taça de Copa do Brasil lá no stand de troféu de vocês. Eu falei, também não tem muito Série B. Então, ó, o São Paulo já disputou 18 vezes nas oitavas e final da Copa do Brasil. Só em quatro não passou pras quartas. Só em quatro vezes. De 18 que disputou, só em quarta não passou. A última eliminação, nas oitavas, foi pro Bahia em 2019. Esse jogo, vou contar uma particularidade pra você, uma vergonha que eu passei. Já tinha o canal, já tava, né? O pessoal da Copa do Brasil me chamou pra entregar o troféu de melhor em campo, dentro do campo, pro melhor jogador. Foi o cara do Bahia que fez o gol. Não vou lembrar o nome dele agora. Depois ele foi até com sondada no São Paulo. Passei muita raiva nesse jogo. O São Paulo perdeu um de 1x0 lá e perdeu de 1x0 aqui. Aí eu vou lá com um cara de... Cara de bumbum, entregando o troféu. Gregory, lembrei o nome dele. Entregando pro Gregory o... Ele sem entender nada. Ele me olhando e falou, quem é esse cara? Quem é esse velho com cara de bravo, entregando o prêmio? Bom, tem mais um histórico que eu vou deixar pra você, vou falar pra você. A última informação do vídeo, depois do momento, Maguila, pra você ir dormir otimista, hein? Depois do último jogo, só pra você saber, depois que o São Paulo venceu o Palmeiras no dia 23, por 2x0, aquele jogo... 1x0, o gol do Patrick. Deixa eu falar pra você como é que os times jogaram, como é que os times vieram depois disso. Como é que foi o desempenho dos dois times. O São Paulo, depois daquele jogo, empatou com Juventude em 0x0, venceu a Católica por 4x2 naquele jogo fora de casa, venceu o Atlético Goianiense por 2x1, primeira vitória do São Paulo fora de casa no Brasileiro, goleou a Católica no jogo de volta, hein, Tocidinha, hein? Goleou a Católica no jogo de volta, 4x1, empatou com o Atlético Mineiro, todo esfacelado no último domingo. Já o Palmeiras. O Palmeiras, depois que perdeu pra gente no primeiro jogo, empatou em 2x2 com a Havaína ressacada, um jogo que conseguiu a virada e sofreu empate, depois bateu o Serro Porteio pela Libertadores fora de casa, venceu muito bem 3x0, perdeu pro Atlético Paranaense por 2x0 no Allianz Parque, aí massacrou o Serro Porteio em casa por 5x0, empatou o último jogo em 0x0 com o Fortaleza, um jogo que acabou a luz, mas não estava no finalzinho. Então, o São Paulo não perdeu, né? Foi contra o Juventude, depois Católica foi crescendo, e o Palmeiras deu uma auxilhada. O Palmeiras é um time fortíssimo, independente de qualquer coisa, mas só pra você saber, tá? Só pra você saber essa diferença dos dois times. Pequena, mas tem uma diferença depois do último confronto. Rogério encerrou os preparativos hoje, treinou muito bola parada e pênalti. Os jogadores treinaram pênalti. Lembrando, não tem gol qualificado, né? Então, o Palmeiras, se ganhar de 1x0, decisão é para um gol de diferença, decisão vai para os pênaltis, dois gols de diferença, o Palmeiras classifica, o empate é do São Paulo. E aí, muita gente concordou comigo que eu pedi a sugestão para vocês do time, como é que devia jogar e tal. Muita gente concordou. Time fechado, bem organizado lá atrás, e nos contra-ataques, sem ficar coado, e principalmente sem ficar com medo. Uma possível escalação do São Paulo. Jandrê, Diego Costa, Miranda e Léo, Rafinha, Gabriel Neves e Igor Gomes, Nestor, Patrick e Wellington, né? E na frente, o Caleri. Eu, sinceramente, não sei se ele vai com o Luciano, não sei se ele vai... Não tem ideia. Eu coloquei aqui uma escalação, mais ou menos, que está todo mundo falando que pode ser. Já o Palmeiras. Mutou o Gabriel Verão em 40% do salário. Ele foi flagrado bebendo numa festa ontem à noite. Ele tem 19 anos, o Gabriel Verão. Ele tem 95 partidas e 13 gols pelo Palmeiras. Pediu desculpa e tal. E ele teve um corte no pé, ficou os dois últimos jogos fora. Não sabe se ele vai jogar, mas treinou normalmente hoje. O desfalque deve ficar por conta do Rony, que teve uma lesão na coxa contra o Fortaleza, foi substituído no último domingo. Não deve jogar. O Palmeiras distribuiu umas imagens de treino, mas não aparece o Rony nas imagens. Então, só se eles estiverem fazendo uma surpresa aí. Mas o Rony não tem treinado, então não sei se ele vai jogar. O Palmeiras deve vir com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Danilo, Zé, Rafael, Veiga, Scarpa, Dudu. Aí na frente, Breno Lopes, Verão ou Wesley, né? Já que o Rony não vai jogar. Já vou falar para você o número, para você ficar feliz, para você ficar otimista. Eu me apego nesses detalhes. Vou deixar para você o selinho da Upsports Bet, para você pegar o seu QR Code com a câmera do seu celular, para fazer sua aposta. Se você quiser apostar, já vai na minha. Vai ser um a um amanhã, o jogo dos goleiros. E vai estar no primeiro comentário fixado também, tá? Amanhã, a gente faz a live, só no intervalo, tá bom? Você não vai ficar overdose. Live no intervalo. Só que amanhã, meio-dia, tem o comentando comentários. Então, meio-dia, a gente faz um comentando comentários. Então, se você não quiser comentar a mais do que o placar, deixa o seu comentário aí, que a gente vai debater. Tem vários assuntos legais. Rogério Ceni, renovação do Igor Vinícius, e principalmente o jogo de amanhã, tá bom? O Resenha está no ar. Resenha Tricolor está no ar. Confira lá no canal do Resenha. E você... Tem vídeo para os membros do canal também. Vou contar umas histórias minhas com meu pai palmeirense. Momento, Maguinho. Um abraço para o Lucas Tavares, lá de Toronto, no Canadá. Vanderlei Orsi, de Nova Trento, Santa Catarina. E por Igor Rodrigo, de Franca. Conforme o prometido, olha só, de todas as vezes que o Palmeiras, que o São Paulo e o Palmeiras se enfrentaram em mata-mata, ou decisão, em sete vezes o São Paulo saiu na frente, e só em duas o Palmeiras se diverteu. Então, todas as decisões de mata-mata, de todas as decisões, sete vezes o São Paulo saiu na frente, e só em duas o Palmeiras se reverteu. Sabe quando? A primeira foi em 2008, o São Paulo ganhou de 2x1 no Murumbi, o primeiro jogo, e no segundo jogo, no antigo Parque Antártica, perdeu por 2x0. Lembra daquele jogo que jogaram o gás de pimenta no vestiário? Você lembra? Foi nesse jogo. O Palmeiras foi campeão em cima da Ponte Preta, quebrando um jejum de campeonato estadual de 12 anos. E o último jogo, a última virada, não quero nem lembrar aquele último jogo, aquela última final do Campeonato Paulista. E o São Paulo tem uma vantagem muito legal em cima do Palmeiras em mata-mata. São 14 vezes... Desculpa. É, é isso. O São Paulo eliminou o Palmeiras. São 18 jogos. O São Paulo eliminou o Palmeiras 14 vezes e foi eliminado apenas em quatro. Então, lembrando, o jogo vai definir o futuro do São Paulo no ano, porque vai depender da classificação ou não, o São Paulo vai se mexer mais ou menos para contratar, conforme disse o Rogério Ceni. Para encerrar, eu só quero dizer o seguinte, sempre falo aqui, você testemunha, e muita gente concorda comigo, postura de quem joga no time do São Paulo, a vontade de representar um clube gigantesco amanhã, para não ter tremedeira, para não dar bunda molícia, aquela história toda. Precisa ter hombridade, dignidade e postura para enfrentar o Palmeiras. eu só desejo, só espero que esses jogadores do São Paulo que entram em campo amanhã estejam engasgados com aqueles 4x0, que a gente foi humilhado, depois toda a falação, depois o jogo, espero que eles estejam engasgados na garganta com aquele 4x0, como eu estou, como você, eu aposto que você está. Se esses caras entrarem com esse espírito de querer classificar o time, eles conseguem, porque já mostraram que tem capacidade para conseguir. então é só isso que eu espero, principalmente isso que eu espero, que esses caras entrem engasgados com aquela humilhação, aqueles 4x0, tapas na cara que a gente tomou no Allianz Parque, se entrar com a mesma vontade de vencer que eu estou e com o que você está, o São Paulo se classifica. E vamos ver o que acontece. Ó, fiquem com Deus, amanhã a gente se encontra então meio dia no comentando comentários, deixe seu like se você gostou do vídeo e comente e se inscreva no canal e amanhã a gente se encontra meio dia e depois na live do intervalo e depois no vídeo aquele esquema de jogo que você conhece, tá bom? Fiquem com Deus, aqui na Vai São Paulo aqui é Vamos São Paulo, espero que tenha travado um pouco o vídeo hoje, a gente se encontra amanhã aqui na Vai São Paulo aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau.